Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Natureza Medicinal, Chás que Curam. Hoje trago para você a importância da apigenina. Esse tipo de metabólito secundário exerce nos vegetais, um importante papel em processos de herbivoria, que, por sua vez, consiste em adaptações visando a sobrevivência. Ela tem propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, antibacterianas e antivirais, revelando um potencial interessante para uso em tratamentos contra o câncer e a obesidade. Para que serve a apigenina? Diversos usos estão sendo revelados para a apigenina, sendo o combate ao câncer o mais proeminente de todos. Seja como for, embora exista a possibilidade de utilizá-la no tratamento da doença, é na sua prevenção que a substância ganha destaque. A propósito, ela é um entre os mais de 8 mil flavonoides já catalogados pela ciência, podendo ser encontrada em uma série de plantas, legumes e verduras. Como todo flavonoide, a apigenina é considerada um fitofármaco, ou seja, é um composto medicamentoso extraído de plantas. Quais são as propriedades da apigenina? A medicina já confirmou as suas propriedades preventivas, ligadas à sua condição de flavonoide, desde que incluída na dieta. Sendo assim, vamos conhecer algumas delas, com base em pesquisas, estudos e na própria experiência de médicos e nutricionistas. Anticancerígena. Talvez a grande descoberta envolvendo a apigenina nos últimos anos, seja a de que ela pode ser eficaz para restabelecer a apoptose. Esse é o nome do processo pelo qual, uma célula programa sua morte, nas que são afetadas pelo câncer. Antiinflamatória. Essa é mais uma evidência científica das muitas propriedades desse nutracêutico, com especial destaque no combate a processos inflamatórios, alguns relacionados, inclusive, ao câncer. Antiparasitária. Sugerem a eficácia da apigenina contra a leismaniose cutânea. Trata-se de uma doença de pele, causada por um protozoário transmitido aos humanos pela picada do mosquito palha. Antioxidante. Já são relativamente bem conhecidas as propriedades antioxidantes dos flavonoides, que se tornaram famosos por combater os chamados radicais livres. Protege contra raios UV. Sugerem a eficácia da apigenina no combate ao câncer de pele. Em suma, esses resultados demonstram que a apigenina é capaz de inibir aumentos induzidos por UVB em células inflamatórias. 5 Benefícios da Apigenina. Primeiro benefício. Fitofármaco natural. É nesse ponto que os fitofármacos como CBD e apigenina apresentam vantagens bastante significativas. Por serem substâncias naturalmente absorvidas pelo organismo, em geral, são muito bem toleradas e não apresentam efeitos colaterais expressivos. Tanto é verdade que o que mais se vê na mídia são médicos indicando reiteradamente alimentos ricos em flavonoides. Afinal, como diz a sabedoria popular, é melhor prevenir do que remediar. Segundo benefício. Poucos efeitos adversos. Sendo um nutracêutico e um fitofármaco, é esperado que a apigenina apresente poucos ou nenhum impacto adverso. Vale ressaltar ainda que a apigenina tem atividade estrogênica. Terceiro benefício. Custos mais baixos. Mais um aspecto positivo a ressaltar é que, sendo encontrada em alimentos que ingerimos com certa frequência, a apigenina sai muito mais em conta. Quarto benefício. Oferece ação preventiva. A medicina preventiva está evoluindo a passos largos e, nesse contexto, seus adeptos não cansam de valorizar o papel da alimentação e de um estilo de vida saudável. E o quinto benefício. Ela impede a proliferação de radicais livres. Estudo conclusivo traz ainda mais evidências de que os flavonoides, em especial a apigenina, são efetivos em eliminar radicais livres do organismo. Como a apigenina pode ser utilizada no tratamento de doenças? Como visto, a ação anti-inflamatória da apigenina pode ser especialmente útil na luta contra o câncer e para outros fins terapêuticos. Não bastasse tudo o que já se sabe. Há evidências de que a apigenina pode ser útil no combate à obesidade e funcionar como neuroprotetora. Onde encontrar a apigenina? Uma dieta rica em flavonoides pode não ser tão fácil de administrar, quando se tem pouco tempo para preparar refeições, ou mesmo para dar uma pausa, a fim de se alimentar. Em função disso, uma opção é recorrer aos suplementos alimentares na forma de cápsulas que contêm apigenina. Eles ajudam a garantir a ingestão desse nutriente nas quantidades recomendadas pelo seu médico nutrólogo ou nutricionista. Uma coisa que, nem todos sabem, é que a apigenina pode ser comprada na forma de extrato de camomila. Afinal, essa é a planta na qual, o fitofármaco é encontrado em maiores concentrações. No mercado, você pode encontrar o produto em versão líquida, em frascos com contagotas, e na forma de extratos. Faça uma dieta com alimentos que contenham esse flavonoide que são benéficos à saúde. Espero que vocês tenham gostado. Curta? Compartilhe. Se inscreva e deixe seu comentário para trazermos mais conteúdo de curas medicinais. Deixe a medicina ser o seu remédio, e o remédio ser a sua medicina.